Biscoitos, bolachas, bolos e pudins. Há receitas de doces para todos os gostos neste livro. Ao todo são 187, retiradas de um caderno manuscrito de Enriqueta Sampaio. Era da minha tia bisavó, que morava aqui no mosteiro. E algumas destas receitas são receitas que ainda hoje fazemos lá em casa. São receitas da família, tradicionais. E, portanto, o facto de termos compilado neste livro também, de certa forma, é uma maneira de trazer de volta a tia Enriqueta ao nosso meio. E ela era uma excelente doceira. Não somos as autoras do livro. O que está lá e que importa são as receitas de Maria Enriqueta Leal Sampaio, que foi recolhendo, nasceu em 1871 e que foi recolhendo, viveu até os 80 anos, e foi recolhendo um conjunto vasto de receitas. Este é só o livro de doces, que são fabulosos, porque são receitas. Eu costumo dizer que um livro de receitas não é da geração que o faz, mas que demonstra o que se fazia na geração anterior. Receitas de gerações passadas, apresentadas num ambiente natural e acolhedor, nos Jardins do Mosteiro de Landim, em São Malicão. Eu acho que, como as receitas eram as receitas aqui de Landim, o local mais indicado seria este, que é um local lindíssimo, e foi realmente o sítio onde ela viveu mais tempo. E, portanto, com certeza que foi aqui que exercitou mais esta arte. Um livro sem segredos escondidos e com receitas que deixam qualquer um de água na boca. Para o comprovar, as autoras deitaram mãos à obra e mostraram qual pode ser o resultado final de algumas receitas. Tocinho do céu e tortas de Guimarães foram apenas dois dos doces que puderam ser degustados. Eu sou sobrinho, neto da tia Enriqueta. Todos estes doces que estão aqui, ou pelo menos muitos deles, já os conheço há dezenas de anos. E realmente são muito bons e comos com muita saudade, naturalmente, da minha tia. Eu estou a gostar, estou a gostar, olha, está a ver isso, de tudo, de tudo. Gente, eu conheci bem essa cindarão. As receitas são muito boas e eu, como landinense, estou muito satisfeito por isso. Este sítio é idílico e é pena não estar aberto para o público visitar mais vezes. Este que eu estou a provar neste momento é muito bom. Foi o primeiro que eu provei e é muito, muito bom mesmo. E se eu conseguir fazer com a receita que tenho, fico muito satisfeita. Porque eu gosto muito de cozinhar e vou sem dúvida tentar fazer. Como diz tia Enriqueta no final do livro, todas as receitas são boas, é preciso é saber fazê-las. Portanto, o livro de receitas é fantástico, tem receitas fabulosas que nos prendem na cozinha e que nos obrigam a perder tempo ganhando. São 196 páginas de receitas da Casa do Mosteiro de Landin, algumas delas de doces conventuais de várias localidades da região norte. E aí